Mestre do Maracatu Mestre do Maracatu E na batera, meu irmão mais velho O cara que levou os primeiros discos de blues, jazz e rock Pra minha casa Não fosse esse cara, eu estaria ferrado Mestre do Maracatu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.